Tem umas peças maiara, mano, que veio lá da Uzi Store Tem o girls, olha a check, gata só ando no board Relógico é beijado ou quer ir Hei, 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 hei Ali, Tomé, caiu no board O que é que vocês querem ver? Jogê! Aude A minha palavra, tô tipo vários drones Eu tenho disposição, igual o Sid Gomes E agora se liga, minha rima é verdadeira Eu já chego aqui com a minha retro-escavadeira Retro-escavadeira, tranquilão, o verso é surreal Foi retro-escavadeira e foi parar no hospital Que marra é essa? Tranquilão, não há pavora Toma um tiro na cabeça, o hospital agora chora Olha só, você rimou, eu nem te vi Tomei dois tiros e eu sobrevivi E o homem é o pai, o que foi sincero Por isso que aqui, meu mano, eu desacenho Não certeza, na moral, o Gustavo é meu trabalho Que vai do ruim, não quebra Na rima, tu é ruim pra caralho Por isso que o Tomé na rima vai te escoaçando Só que mano, a minha rima ecoa É panela velha que faz comida boa Tranquilão que a rima é fé Eu falei que vaso ruim respondeu com panela velha Não certeza, na moral, que é camarada Anny, atualiza, renova as decoradas Eu não vou decorar, vou te falar Se liga aqui agora, a Anny vai improvisar Meu irmão, para de olhar pro chão E olha pra minha cara aqui, faz dicção Tranquilão, na moral, essa é improvisada Olhar pro chão pra tua cara é quase a mesma parada Não sei o que foi, não sei o que é disciplina Você não tem altura, tenta aumentar o nível da rima Silêncio por favor, quem achou melhor a rima de Anny, faça barulho Tomé 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 Levanta a mão, família Levanta a mão, família E se tu não tentou, o problema não é meu Batalha do Coliseu, batalha do Coliseu Se não sabe, manda flip, o problema não é meu Batalha do Coliseu, batalha do Coliseu Wow, wow, wow Wow, wow Gostei, pessoal Sou eu? Alegre Que tranquilão que eu chego mandando meu free Que com certeza eu nem vou tentar te diminuir Legal meu mano, seu nome aqui é Anny Só que aqui nessa batalha habilidade dinamí Ou Você falou que não ia me diminuir Mano, mas isso você já fez Por isso nessa batalha quando tu chega aqui Você já demonstra que é só um freguês Tranquilão, não queria nem rimar de estética Mas se diminuiu não fui eu, foi a sua genética Tranquilão, segue na linha Vamos trocar de assunto pra mandar rimar bom, né, pra você ver Não vou trocar, mando agora a hora e vai falar Tipo do chão, sou uma semente a brotar E você me aguarde, que eu vou crescer E quando isso acontecer, eu vou matar você Eu vou matar você, tranquilão, não se avacaia Eu tô esperando você crescer Ops, acabou a batalha É, mano, só que você não está vendo É o meu pensamento que está crescendo Não importa a minha altura Se liga que a Anne sempre rima com cantura Falou que eu não tô vendo Legal, eu vou falar Meu nome é Tomé, tem que ver pra acreditar Então é disciplina Você tentar bater, só que tá faltando rima Mano, se liga eu rimo com o sentimento Eu acredito mesmo até do que eu não estou vendo Eu acredito, mano, se liga até no escuro No escuro eu tô vendo e não tô prematuro Legal, na moral, o verso não é de otário Você acredita em você, teu amigo, teu outro amigo imaginário Quem é que, teu amigo, tá aqui do teu lado Eu vou argumentar Que tá lutando e falando que você pode ganhar Às vezes um amigo imaginário é melhor Porque eu converso comigo mesmo Me sinto bem melhor Então, meu mano, eu falo pra você É com um amigo ou não Eu consigo me entender E aí, família, olha só Eu vi, eu vi Bate palma para a batalha primeiro E então, família, quem achou melhor as rimas de Tomé, faça barulho Quem achou melhor as rimas de Tomé, faça barulho Repetindo e confirmando, Tomé 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 Para tirar dúvidas Volto ao alto, quem achou melhor as rimas de Tomé A partir do menor de branco Continua com a mão levantar a vocês Não, calma aí, menor de branco O cara vai contar Calma aí, meu filho Calma aí, meu filho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte e dois, nove, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, que é o cinema todo. Quem achou melhor a Gima Gianni, levanta a mão e permaneça, por favor. Vou botar na partida, Leandro. Um, dois, três, quatro, cinco, vinte e seis, sete, oito, nove, dez, doze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezenove, vinte e dez. Já foi. Três, quatro, vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e seis, terceiro round, gente. Acabou! Aí, família, levanta a mão, por favor, é sério, ó. Aí, ó, ele ia começar aí, ó, cara, ele ia começar aí, Tiago. Ó, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Hoje é no amor, hoje é no amor, bota a mão pro alto que é bicho de morador. Hoje é no amor, hoje é no amor, bota a mão pro alto que é bicho de morador. Ô, 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 ô. Todo ovinho vai que cola também, isso aqui é o mer não visto pelo vai que cola. Vai. Ó, iau, 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 iau. Olha só, meu nó, se liga, eu tô na linha, eu te ganho mesmo sendo a formiguinha. E agora, mano, se liga aqui, eu tenho desprezo, eu carrego muito mais que o meu peso. Legal, parceiro, essa aqui é a levada, carregou mais vezes o seu peso, não adianta caso nada. Você tem quanto, 5 quilos? Porra, vamos trabalhar isso. Tranquilão, parceiro, que esse rap eu compro isso. Ta ligado mano, deixa eu te falar, se fosse batalha de tu pra eu e você eu te carregar, tá ligado, mano? Você não tá entendendo que a Oni já tá improvisando. Se fosse isso, aquilo, meu Deus, tu é malé, se você fosse ser M.C. Ô, espera, tu não é. Então vamos trabalhar com a suposição Trabalha com a realidade, é rima, é improvisação Só que agora a Manon tá improvisando Igual a natureza, eu estou me transformando No que eu quiser, e agora eu vou ser MC E não, você não vai falar o que é que eu vou ser ou não aqui Todo mundo evolui, com certeza, meu verso é constante Entendeu? Eu sou metamorfose ambulante Entendeu? Eu tô sendo E a vitória nunca avacalha Eu sou evolução a cada batalha Olha só Olha, mas eu acho que tua mente Ela tá oca, eu sou a mosca Que posou na tua sopa E agora, amor, eu vou olhar teu feixas E agora, nem vende queixas Com certeza, na moral, eu chego sem preconceito Eu tiro a mosca da sopa E como ela, do mesmo jeito Inter natura Vou vir na baixada, porra, tem esse papo de frescura Aí, a mulher é o seguinte Votação Certo Quem achou melhor Aí o silêncio, gente Quem achou melhor A Gima de Anny, faça barulho Tomé para a próxima